Grande galera no Bicharque, seja bem-vindo a mais um bate-papo aqui sobre conteúdo e hoje a gente vai falar sobre alarmes, tá? Então quero abrir aqui opções para alarmes. Esse aqui é o sexto vídeo da série Ferramentas do Trade View Premium de graça que a gente encontra por aí. Sem crack, sem hack, tudo de maneira ilegal, eu sou completamente contra tudo quanto é tipo de coisa. Esses dias surgiu um assunto aí no grupo no Bicharque, ah, você tem o destravador disso, cara, já rechacei todo mundo, porque a gente tem todo o direito de usar um monte de ferramenta de graça desde que elas sejam de graça, tá? De repente se você quiser participar do grupo no Bicharque, você me chama no Telegram que eu vou te mandar as regras, leia as regras, porque tem um monte de gente que me pede para entrar, eu mando as regras, o cara fala que concorda na terceira mensagem, faz merda no grupo e toma uma na orelha, né? E também aqui o pessoal que vem curtindo bastante a área de membros, né? Que a gente vem usando uma série de análises, colocando o Smart Money em prática, colocando VWAPs em prática, perfil de volume em prática, uma série de outras coisas, além de analisar projetos, se você tem vontade de fazer parte do nosso grupo aqui, né? Fazer parte da membership do canal, tem um vídeo aqui embaixo que te diz o que você pode esperar, o que você não pode esperar, que expectativa você pode criar ou não para isso. E para curtir esse vídeo de conteúdo, eu vou pedir gentilmente que você assista o vídeo do contrato, só o vídeo do contrato tem todas as prerrogativas do canal, o que você pode esperar, o que você não pode esperar, e você precisa concordar com tudo para poder curtir o conteúdo aqui. Se você não quiser assistir ou assistiu e não quiser concordar e mesmo assim seguir adiante no vídeo, cara, vai fundo, só não vai reclamar depois, mas para você que já concordou, abraços, beijos, saudações e vamos que vamos. Pessoal, é o seguinte, a gente sabe que todo mundo quer ter um milhão de alarmes de graça lá no Trade Envio, mas se você não pagar, não vai dar certo. Então tem aqui duas grandes alternativas para você poder ter alarmes infinitos. O primeiro é na invest.com, você já deve ter visto a invest.com, porque ela tem uma coisa super famosa que é o calendário econômico, mas hoje eu não vou falar disso. Hoje eu venho aqui no mais, tá ok? E vou pegar aqui alertas, lembrando que a invest.com também tem um belíssimo aplicativo para celular. E olha só que legal, ela tem várias ferramentas super dinâmicas de alarme de preço, de alarmes em geral, não só de preço, para você colocar o quanto você quiser. Primeiro é o seguinte, você identificou lá uma análise, tá ok? Essa análise, por exemplo, eu vou colocar aqui, deixa eu pensar, vamos pensar no ativo aí, olha, vamos pensar no Ethereum, vai ETHUSD, tá certo? Então pensando aqui de ETHUSD, ele já está dizendo aqui para a gente na Binance, tá ok? E eu quero ter um alarme, por exemplo, se por algum acaso, olha que opções legais, fica acima de, abaixo de ganha ou perde, ou ganha ou perde é tantos por cento. Imagina você ter um alarme, que toda vez que o par que te interessa, ganha ou perde 2%, ganha ou perde 5%, tá ok? Ou então, você tem só ou ganha, ou só ou perde, ou fica acima de, fica abaixo de. Mas vamos supor que eu fiz uma compra de Ethereum aí, e eu vou colocar o meu stop aí abaixo, por exemplo, de 1.500 dólares, eu quero ser avisado quanto a isso, ou se eu fiz uma análise lá e vi que é abaixo de, opa, perdão, que é abaixo de 1.500 dólares, peguei, ixi, tirei tudo aqui, é bom que eu faço de novo, o USD, então se ele de repente ficar abaixo de, sei lá, 1.500 dólares aí, eu tenho a possibilidade de receber um alarme, eu quero receber um alarme, e eu posso escolher se eu vou receber um pop-up no website ou no aplicativo do celular, que é super, hiper, ultra, mega importante, ou então, eventualmente, até por e-mail. Como esse daqui, existe um plano pago da Investing, que te dá um monte de coisa legal, inclusive alarme recorrente, mas no gratuito você pode criar vários, mas que apitam somente uma vez, você bate aqui o criar alerta, e você vai colocando todos os alertas que você quiser. Eu coloquei fica acima, mas por exemplo, se eu quiser voltar aqui, e colocar o fica abaixo, que foi exatamente o que eu falei, e dar um salvar aqui, está tudo certo. O mais importante também, eu vou pegar aqui de novo, vou pegar aqui o Bitcoin, vou pegar já o Bitcoin que eu criei, eu não sei porque ele não dá ali, mas você pode vir aqui, gente, e alterar não só para preço, mas eu posso pegar a variação e eu posso pegar o volume também, olha só, volume acima de tanto, volume abaixo de tanto. Não é o caso do Bitcoin, mas para os outros papéis eu ainda posso colocar balanços, gente. Então, se você acompanha algum tipo de ação, por exemplo, Petri4, vai, eu pego aqui Petri4, Petrobras, e eu quero pegar um, olha só a sacada aqui, volume D, acima D, perde, ganha, blá, 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 eu posso colocar aqui só uma vez, ou recorrente, porque aqui não é cripto, ele deixa eu fazer isso, dou um criar alerta, mas o legal é que você pode vir aqui depois no editar, e você pode vir aqui, ah, ele não deixa, ah não, está aqui, balanços, perdão, para todas as futuras divulgações, apenas para a próxima divulgação, e você ainda pode receber isso aqui um dia antes. Então, para você que de repente acompanha as ações, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, tem esses papéis, quer saber de divulgação de balanço, quer saber de alguma coisa aí, você pode virar e criar esse alarme aí para você, tá ok? Então, eu criei aí balanço, mas você pode criar outras coisas também. Aqui eu também tenho alertas aqui específico de balanços, tá ok? Deixa eu apagar aqui, porque aqui fica bem legal se você mandar para preço, mas balanços aqui, como eu criei aqui para Apple, você pode também vir aqui e criar Petri4, opa, Petri4, mas eu não vou ter aqui para Petri4, tem muitos aqui que eu não vou ter, só para ações dos Estados Unidos, desculpa, aqui no Brasil eu tenho que colocar aqui em cima, coloquei para Apple, mas eu posso colocar aqui a da Tesla, se eu quiser, por exemplo, olha, vamos colocar aqui para todas as futuras divulgações, receber um dia antes, criar um alerta e eu tenho aí os alertas de balanço também, olha só que beleza. E aqui, gente, mais importante ainda do que tudo isso, eu posso criar aqui alertas para os indicadores econômicos. Então, pense o seguinte, eu venho aqui, desemprego, a gente sabe aí que o mercado vem trabalhando muito aí para cima ou para baixo em função das taxas de desemprego, é só um exemplo, tá? Então, eu posso vir aqui, eu coloco aqui um alerta, por exemplo, a taxa de desemprego recorrente, enviar uma notificação com certeza 30 minutos antes, por exemplo, e eu tenho aí uma ferramenta para criar alerta e nunca mais perco a divulgação de uma taxa de desemprego, de um IPC, de uma divulgação da inflação e por aí vai, tá ok? Então, o investe é muito bom e você pode ir criando, gente, você pode sair criando, pode sair criando. Fala assim, Augusto, mas isso aí eu não gosto, sabe por quê? Eu gosto de operar em rompimento, resistência, suporte, mas também cunha, mas também triângulo e por aí vai, e eu não vou conseguir resolver esse problema aqui, porque uma linha de tendência de alta, uma linha de tendência de baixa, ela pode não quebrar em um preço específico. E foi justamente por isso que eu vou pegar uma dica que eu recebi aí no grupo de Telegram no Bichar, que foi um camarada lá que me ensinou, a respeito dessa ferramenta aqui, que é o web.dragduo.com. Você vai cair aqui nessa tela. Gente, eu vou confessar para você, quando você chega aqui, ela é mó esquisita, você empurra para um lado, você empurra para o outro, ela vai, ela para. Você pode configurar algumas coisas nela aqui, por exemplo, eu estou aqui na FIU, então eu tenho a FIU na Binance, eu tenho a PERP, eu posso escolher variações desse instrumento. Se eu quiser pegar, deixa eu voltar para cá, eu clico em FIU de novo, ele esconde tudo, mas vamos supor que eu queira outra moeda, eu tenho os instrumentos que eu preciso aqui. Por exemplo, sei lá, vou pegar aqui, BTC, USD, deixa eu subir aqui agora. Está vendo? Eu tenho BTC, USDC, BTC, USDT, BTC Down, BTC Up, tenho BTC Futures, contratos perpétuos, e está aqui o que eu estou precisando. Está ok? Bom, uma vez que você selecionou o ativo que você quer, você vem aqui nessa rodinha e você escolhe o tempo gráfico. Você vai perceber que ela é bem esquisita, porque daí se eu clico no W é semana, uma semana, um mês. Se eu clico em um dia, um dia, dois dias, três dias. Se eu clico em uma hora, eu tenho várias opções de horas. Se eu clico aqui em minutos, eu tenho várias opções de minutos. Vamos supor que eu pego aqui nos 30 minutos, sei lá, ele vai pegar e vai jogar aqui para mim. Então eu vou dar um exemplo fictício em como colocar alarme aqui, e depois eu vou falar em especial da assinatura dessa ferramenta, se você achar que pode ser interessante para você, porque é bem baratinha se você tem alguns objetivos, porque eu vou te mostrar agora o que é de graça, e depois você vai escolher aí, eu vou te mostrar alguma das coisas pagas. Então feito isso, gente, eu venho aqui em TA, eu posso colocar um monte de coisa, volume, média, por exemplo, eu quero colocar alguma média aqui, está certo? Eu quero configurar as médias que eu vou colocar, eu venho aqui nas reticências, está vendo? Dou um ok, aí clico na média que eu quero, sei lá, eu adoro a média 200, só boto aí a média 200, está ok? Ou então, sei lá, deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui, a ferramenta de volume, tem o OBV, tem o SMA, olha lá, OBV com SMA, tira o volume, coloco só o OBV, então eu tenho as ferramentinhas aí de trabalho com volume também, está ok? E aqui, olha, eu tenho vários, vários outros indicadores, por exemplo, aqui, vou pegar VPVR, vai? Está certo? Ah, é disso que eu vou falar, mas o Bollinger Bands você pode colocar uma boa, está certo? Você pode colocar Keltner Channels, Parabolic Sars, você pode colocar muita coisa aí, está ok? Fechado? Não, olha aí, MACD para quem gosta, MFI para quem gosta, RSI para quem gosta, ainda posso vir aqui nas reticências, gente, e posso pegar outras ferramentas para quem gosta aí, por exemplo, Stock, Stock, RSI, tem muita coisa aqui, mas para análise gráfica isso tudo é uma merda, porque essa aplicação é uma merda para análise gráfica, acredite em mim, é difícil, é chato, mas pode ser que você testando aí você se apaixone, tá? Mas o que é legal aqui da parte gratuita? Por exemplo, eu clico aqui em desenhar, aí eu clico aqui em uma linha de tendência, está vendo? Uma linhazinha aqui, é uma suposição, eu não estou fazendo uma análise, opa, perdão, deixa eu... ai, caramba, está vendo? Eu estou falando, esse treco é estranho demais, eu clico aqui, vou fazer uma linha de tendência aqui, por exemplo, estou chutando, beleza? E aí eu quero entrar em short no Bitcoin, por exemplo, quando ele quebrar essa linha de tendência, sabe o que você faz? Você dá dois cliques aqui, aí eu posso fazer alguma configuração que eu quiser, mudar a corzinha dela, mudar os estilos, é tudo muito estiloso aqui, está vendo? Eu dou ok lá, ela fica estilosa bonitinha, mas quando eu dou dois cliques, olha o que eu tenho aqui, olha o que eu tenho aqui, está certo? Aí olha, o alerta, eu quero deixar ele uma vez, ou infinitas vezes, certo? Ou eu quero, eu estou olhando aqui o gráfico, eu acho que no gráfico de 30 minutos, mas você pode disparar o alarme, em qualquer tempo gráfico que você quiser, então eu posso usar os 30 minutos que eu estou usando, ou eu posso aqui usar nos 10 minutos, e eu dou o ok, quando eu dou o ok, eu clico aqui em alertes, e, opa, eu criei o alerta, daqui a pouco ele aparece aqui, ele vai aparecer, deixa eu voltar, ah não, esse aqui ele não vai aparecer, desculpa, esse aqui ele não vai aparecer, porque ele está aqui no gráfico, ele não vai aparecer, porque ele está aqui, eu vou te mostrar qual que vai aparecer ali, então esses alertas, você clica aqui, você faz a sua configuração, e depois ele vai aparecer, às vezes que ele dispara aqui, em notificações, está joia? você está vendo que eu fiz alguns exemplos aqui, uns alertas apenas de preço, alguns alertas aqui de trendline, está vendo, trendline cross it up, cross it down, mas isso é uma coisa para você explorar, por exemplo, você pode vir aqui em alertes também, você pode criar um alerta aqui, e aí é que a coisa vai ficar complicada, será que eu já vou falar disso? Não, não vou falar disso aqui agora, vou falar disso daqui a pouco, deixa eu voltar aqui para gráficos, beleza? então eu acho muito legal gente, você usar essa ferramenta, porque você consegue colocar uma coisa, que não dá para fazer lá nem na Binance, para quem sabe também dá, para colocar alerta na Binance, mas também não daria para resolver aqui no investing, que são os alertas em cima de trade line, e aí você pode fazer o quanto você quiser, como você quiser ir, está ok? fechado não, é que eu acho tão bonitinho, isso aqui eu fico apertando, porque é legal para caramba, está certo? ainda se você quiser colocar um suporte, uma resistência, você também pode, você vem aqui, eu vou entrar em short, quando o Bitcoin, opa, perdão, deixa eu clicar lá de novo, tem que clicar aqui, clicar aqui na linhazinha, gente, você vai ver que a hora que você mexe a primeira vez, você fica meio atrapalhado mesmo, aí coloquei uma linha, também posso colocar um outro alerta aqui, caso o negócio venha a romper, vou deixar aqui infinitas vezes, no gráfico aqui de, sei lá, eu quero só, me interessa se romper no gráfico de uma hora, e eu dou um ok aí, e eu já tenho esses alertas aí, prontos para poder disparar para mim, e o mais legal, existe aplicativo tanto para iOS, como para Android, e o pagamento dessa ferramenta, se você quiser acertar, assinar a versão paga, não é feito por aqui, é feito pelo sistema de assinatura, do seu aplicativo de celular, o que acaba deixando o treco, até um pouco mais seguro, por que que valeria a pena, a versão paga disso aqui, porque aqui em alertas, você pode, quando você vem aqui e clica em mais, aí abre muita coisa, gente, olha, eu quero, você vê que eu já tenho o plano baleia, o plano peixinho dourado, e o plano shark, então eu tenho vários outros alertas, que eu posso colocar aqui, usando por exemplo, Darvasbox, usando CCI, usando divergência, DMI, Fibonacci, que moco, Inside Bar Breakout, que é bem legal, suporte resistência, MACD Centerline, MFI, para quem gosta, cruzamento de média, Parabolic Sars, cara, tem o, quebrar, Price Range, Price Range a gente pode colocar aqui, tá vendo, eu já coloco para vocês verem como é que é, estoque, então tem várias ferramentas aqui, ó, TD sequencial, estou devendo um vídeo de TD sequencial, aqui para o canal, mas você pode usar o TD sequencial para disparar alerta, olha, mudança de volume, aqui, gente, é só o Price Range, né, eu posso adicionar um alerta aqui, aí até bom que eu faça por aqui, se eu quero o Price Reach Up, ou o Price Reach Down, se saiu do range, ou se caiu do range, se eu saio, né, se eu tenho um break de range, se eu cruzo um determinado range, aí eu tenho limite, eu seleciono aqui a moeda que eu quero, né, então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui, por exemplo, deixa eu ver o range aqui, 23,500 até 24,500, por exemplo, eu acho que esse range aqui, opa, é range, filho, é range, tá, então, eu acho que dentro desse range aqui, se o preço sair desse range aqui, eu quero receber um alerta, e qual o instrumento, né, eu quero o BTC, o SDT, oh, perdão, vamos lá, BTC, filho, é que tem que colocar a barrinha, né, barra, U, S, D, T, aqui no Binance Futures, por exemplo, esse é o instrumento, e aí eu escolho aqui, se eu quero que mande um e-mail, se eu quero que mande por Telegram, se eu quero que mande uma notificação, enfim, tá ok, e aí eu ainda tenho a opção de Webhook, e obviamente eu não consigo fazer nada disso aqui, porque eu preciso do plano pago, tá vendo, ó, eu vou tentar ligar aqui, eu tentei ligar, bom, eu tentei ligar, ele gritou comigo, eu preciso do plano pago, tá joia, mas olha só que legal, se de repente você quer que esse alarme seja mandado para um grupo do Telegram, alguma coisa, você tem essa função aqui que é super fácil, hein, gente, muito, muito melhor do que outras ferramentas como o próprio Trading View, e na hora que você dá um salvar aqui, aí você tem um alerta do Price Range, ele está aí, e os alertas, né, da, aí eu coloquei no gráfico de um minuto, não tem problema, depois eu posso vir aqui e posso fazer a alteração, mas eu não vou fazer isso aqui agora, tá certo? Mas enfim, está aqui, está bonitinho, e vai disparar no meu celular, aqui no meu aplicativo de celular, mesmo que eu não pague o plano, tá? Por curiosidade, se você tiver vontade de pagar os planos aqui, deixa eu pegar aqui no meu celular, é, o planinho Baleia, custa R$64,00 por mês, né, ou se você assina em R$530,00 por ano, dá 30% de desconto, aí o planinho Shark, está saindo R$49,00 por mês, ou se você assina aí para 12 meses, dá R$390,00, e o plano Peixinho Dourado, está custando R$31,00 por mês, e te dá aí, R$260,00, R$259,90 por ano, tá ok? Beleza ou não? Então, é muito top isso aí, você pode trabalhar o quanto você quiser, uma belíssima alternativa, para quem quer economizar grana, e não está conseguindo a quantidade de alertas suficientes, lá no Trading View, tá ok? Pode não ter sido a alternativa dos seus sonhos, pode não ter sido exatamente o que você quer, mas já quebra um baita galhão. Vale a pena pagar isso aqui, tá? Se você tem um grupo de Telegram, e de repente você quer mandar vários alertas para esse Telegram, para esse grupo de Telegram, vale a pena você assinar, principalmente por conta, né, desse lance aqui, de mandar os alertas para o grupo do Telegram, tá ok? Beleza? Espero que vocês tenham gostado, aí de 0 a 10, vocês me dizem qual que é a nota, me diz se dá para quebrar o galho ou não, que a gente continua procurando alternativas, para você ter inúmeros alarmes, de graça aí. Lembre o seguinte, se você tem dinheiro, você tem pouco trabalho, se você não tem dinheiro, vai ter que trabalhar um pouquinho, para conseguir as coisas de graça. Forte abraço para vocês aí, e vamos que vamos!